Olha que legal Tirar uma fatinha aqui Eu não sou muito fã de MotoGP não Vou ser bem sincera O único que eu conheço é o Valentino Rossi Mas Bom, já que eu queria fazer um caminho diferente Aí o amigo Gessé me indicou Falei, ah, vou lá pra tirar uma fotinha Lá no No autódromo do MotoGP da Argentina Vou estar no caminho Tirar a fotinha Ó, legal, o negócio é feito de De metal Legal Um Ford Que maneiro, cara Olha Que massa Olha os bancos Que maneiro Já tô vendo o tanto de De gente que vai surtar Vendo esse vídeo Olha o tamanho disso Nossa Ai, que bonitinho Olha Ih, esse aqui é histórico Deve ter sido das primeiras corridas Ó BMW Porsche Quatro cilindros Lindo Nossa, esse vermelho é espetacular Pacer Trek Caracoles Nossa E é um Honda CBX, hein Fabricado na Argentina Olha a quantidade de cilindros Que maneiro, cara Olha 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 Muito maneiro Olha Olha ela por dentro Olha a largura do pneu Será que faz curva Olha que maneiro é esse Tornado Olha o motor Nossa Senhora Tem um medo De um bicho desse Olha o tanto de pneu Caraca Gente, eu adoro carros clássicos Eu não conheço Não sou tão entendedora Mas Nossa Eu vejo um carro desses assim É Nossa Muito bonito Muito bonito Muito legal Ali tem um de corrida mesmo Os outros lá atrás Calma que as motos estão lá em cima Olha esse Que lindo Jaguar Olha que espetáculo Olha Olha isso Nossa Muito maneiro Olha a tira de cor Gente, a cada detalhe Olha essas miniaturas Que fofas Que fofinhas Olha Não dá Não dá Não dá Não dá Eu sou pequenininha Olha Aqui são duas réplicas De motor Renault Uma Lotus E esse aqui Lady Todos do Final do século passado Mil Então o século passado é sacanagem Porque a data ali É o ano meu de nascimento Então Tô tão velha Se não E esse daqui Olha Olha a quantidade de cilindro Caraca Cilindro Esse aqui É uma mecânica argentina É Tornado F1 Maneiro Cara Só que na Argentina Gosta muito Dessa Negócio de automobilismo O Brasil também gosta Muito Esse é um Fórmula 1 De 73 Fabricado aqui na Argentina Também Tornado Ica Maneiro Agora vamos ao que interessa O setor das motos Caramba Olha Nossa Mas tem muito aqui Das antigas Das antigassas Caraca Muitas Deixa eu ver 1928 Uma BMC 1928 Nossa Ó Xixi Olha essa Caraca Essa Tinha um tanquinho Maneiro Ó De correia Eles estão achando Que rapaz Cadê Deixa eu ver Não tem 1919 Essas aqui Já são as mais novas Tem ali um tal De um setor De moto japonesa Eu vou deixar por último Mas Essas aqui Já são as mais novas Né De 1970 1975 1960 Ó Esse aqui é 60 Ah 1900 E Cadê Ase de 80 Olha essas antigas Ah Olha uma Índia Ó Caraca Lindo hein Índia 1909 1956 156 cilindros Muito maneiro Tempos da Argentina 1957 1957 Essa também é uma moto da Argentina China de 1962 1962 4 tempos 4 tempos também 750 750 É Foi Classificada como Patagônia clássica 4 tempos também 3 cilindros 1976 1976 Uma motoguzi Caraca Eu Eu Particularmente Nunca tinha visto Uma motoguzi De perto Assim Pessoalmente Essa é de 1969 Caraca Caraca Que maneiro Muito maneiro Pra quem não sabe né Motoguzi É italiana Tem umas Vou dar uma pesquisada No Instagram Lá gente Tem umas motoguzis Novas Que são Iradíssimas 800 De 1975 Overhead Olha que maneiro Bucati De 1947 Olha o motorzinho Cara Que maneiro Muito legal Meu tanque é maior Que esse Original Italiana Fofíssima E aqui do lado Uma Deville Essa é de 1957 General O Juan Perón Que foi Um dos Presidentes Aqui da Argentina E da paixão Que ele tinha Por motocicletas Isso eu não sabia Ai meu Deus Agora o coração Começa a bater Mais forte Ai meu Deus Olha isso Pode isso Produção Nossa senhora Una Harley Davidson De Edição Limitada De Aniversário De 50 anos 1953 53 Olha Ai senhor Ai a bateria da GoPro Tá acabando Droga Tentar gravar rapidinho Essa Harley Davidson Aqui De 1937 Né Speed De corrida E essa outra Aqui também Uma 1100 Café Racer Sportster 1100 Vocês estão vendo Essa Harley Né 1200 1937 Inteira Cara Ó Vou gravar Aqui no celular Porque Acabou a bateria Da GoPro Aí Eu tava mostrando Essa Harley Aqui De 1937 1200 cilindradas Porra Maneiraça Super bonita Mas aí Harley é Harley Né Olha ali embaixo Tinha que tá vazando óleo Né Mas é maneiraça Muito maneira Essa aqui é uma Harley Também De 2001 Uma Speed Century Pô Mas ela é maneiraça Ó Super customizada Ó Filtro de ar Parece uma corneta Botaram A corrente Lá Trás Maneira Poxa O museu É Bem legal Paga bem baratinho Vale a pena Até porque Não tem muita coisa Pra fazer aqui na cidade Só tem esse negócio De termas E o autódromo Bom Vamos adentrar O setor Das motos japonesas Então Tem Tanto Novas Né Quanto As clássicas E Café Racer E Cara Tem Muita moto Clássica Japonesa Maneira Aqui Ó Ó Essa é Uma Cavalizac Z 550 De 1981 Famosa CB 750 De 1975 Crescina 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai, até a bateria do celular já tá indo pro espaço. A cidade é um calor dos infernos. E só tem água termal. E na torneira é água quente. Só sai água quente. Eu não consegui lavar meu cabelo. Eu molhei e parei. Eu não aguentava mais água quente. A cidade é simpática. Só que é um calor dos infernos. Aí eu tô reparando no comércio que a noite tem muito restaurante. Tudo vazio, sabe? Eu acho que não é época de temporada aqui. Eu acho que é época de temporada aqui. É no inverno. Aí a galera vem. As temperaturas abaixam um pouquinho. E aí a galera vem pra tal das termas. E é o tal do MotoGP que é em abril. Cara, fora isso. Não dá. É muito quente. Eu tô passando mal de calor. Eu nunca passei tão mal de calor. É num lugar nenhum do Brasil. Olha que eu tô aqui pra Cuiabá. Já tô aqui pra Corumbá. Olha. E aqui tá Terezina também quente. Mas aqui tá conseguindo bater o recorde. Ó, numa pracinha simpática tem o famoso Cassino Del Sol. Que é o mais famoso aqui. Não sei se é o único também. E o pessoal aqui tirando foto aqui na frente. Entrar que é bom nada. Ver que eu tô falida. Vou até passar longe da porta. Falida. Cabelo horroroso. Havaiana. Tô morrendo de sede, gente. Parece que nada que eu bebo gelada adianta. Eu pedi uma costeleta com papas. Que era uma barata ali. 190 pesos. Uns 20 reais. Hum. Parece... É uma chuleta. A gente no Brasil chama de chuleta isso. E a carne é muito boa. Só não é temperada. Aí tem que ficar botando salzinho aqui, né? Mas fora isso é boa. E eu entrei aqui porque aqui tem arcançomado. Porque eu tô morrendo de calor ainda. Nunca deixem de provar O gelato. O sorvetinho. De duche de leite. Não, não tem nada igual no Brasil. O da Argentina é sempre muito bom. E nunca peçam sorvete. Porque sorvete é canudo. O rapaz hoje aqui do... Poxa, como falando se eu queria sorvete, sorvete. Eu achando que era sorvete esse. Mas não, é canudo. Não, é canudo. Não, é canudo.